Boa noite Nelson Moura, jogador do Cantera. Não foi a melhor forma de começar o torneio? Não foi lá muito boa, mas pronto, nós estamos aqui para nos divertirmos e tentar brincar um bocado. Há aqui jogadores que anotam-se que já têm algum ritmo nestas andanças. Nós estamos a iniciar, vamos ver o que é que está a dar. Acho que é bom fazer este tipo de eventos para veteranos. Muito, muito bom, muito interessante. Até porque já não conseguimos combater com jogadores de 20 anos. Obrigado e bom torneio.